Música Olá, está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta quarta-feira. O vereador Permínio Monteiro faz indicação à prefeitura para revitalizar praça no bairro Jardim Leonor. O vereador Pedro Tourinho protocola três requerimentos para saber da situação do transporte escolar no residencial Sirius, no distrito do Campo Grande. Comissão permanente dos idosos, aposentados e pensionistas se reúne pela primeira vez na Câmara. E você sabia da lei municipal que prevê desconto na conta de água para aposentados e pensionistas? Confira no quadro Como Eu Faço. O vereador Permínio Monteiro fez uma indicação para que a praça pública de esportes Sarquis Salamene, no bairro Jardim Leonor, fosse revitalizada. E esse processo começou. A pedidos dos moradores e frequentadores da praça Sarquis Salamene, que pelo excesso de mato e lixos espalhados pelo local, impossibilitava aproveitar a área para o lazer e práticas esportivas. O vereador Permínio Monteiro protocolou uma indicação para o executivo revitalizar a praça. Esta praça de esportes estava inutilizada há três anos, vereador. Há três anos, essa praça parada, sem uso nenhum. Após a total revitalização da praça, mais pessoas vão utilizar o espaço como um entretenimento. E muitos clubes de futebol do bairro vão poder utilizar o campo para treinos e jogos. E as pessoas precisavam daquele campo, daquele espaço. Eu vou falar em nome de alguns times da região, onde o LEC, que é o Leonor Esporte Clube, que estava pagando para jogar fora em outros campos, sendo que tem um campo de área pública e que poderia estar sendo usada por essas pessoas. Foi uma festa muito bonita, onde teve aferição de pressão, teve brinquedo para as crianças. Foi uma festa totalmente familiar e foi entregue à população, à Praça Sarquis Salamene, que a partir de hoje eu tenho certeza que vai ser um ano de campo considerado a Arena Leonor. O vereador Pedro Tourinho protocolou três requerimentos pedindo explicações à Prefeitura sobre como está a situação do transporte escolar dos jovens do Residencial Sírios, no Distrito do Campo Grande. Na oitava reunião ordinária, o vereador Pedro Tourinho falou com a nossa equipe sobre três requerimentos dele, que pede informações à Prefeitura a respeito do transporte escolar no Residencial Sírios de Campinas. Nós temos recebido denúncias de que há jovens que estão, por exemplo, em lista de espera para conseguir o transporte. E a gente entende que a obrigação do transporte é uma obrigação da Prefeitura e que um jovem jamais deve ter o seu direito à educação prejudicado pela impossibilidade de ser transportado pelo poder público para o equipamento educacional que ele for frequentar. O vereador lembrou o tamanho do residencial. É um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida aqui em Campinas. São 1.800 apartamentos, então moram lá 1.800 famílias, alguma coisa na ordem de 8 a 10 mil pessoas. O parlamentar destacou os problemas que os jovens afetados sofrem além da falta do transporte escolar. A gente quer saber sobre pontos de embarque, porque tem problemas nos pontos de embarque. A gente quer saber se tem lista de espera. A gente quer saber quantos jovens estão efetivamente sendo transportados e para onde eles estão indo. Isso tudo tem que estar sistematizado, organizado pela Prefeitura. E dessa forma a gente vai poder entender qual é a gravidade da situação e dessa forma ajudar a Prefeitura a resolver esse problema. A Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas se reuniu pela primeira vez em 2018. Vamos acompanhar com a repórter Mariana Cremasco. No encontro foi apresentado o Universidade, um programa da Unicamp que desenvolve atividades de extensão gratuita que vincula a educação acadêmica voltada para pessoas de meia e da terceira idade. Em 2018 nós estamos oferecendo 4.247 vagas distribuídas em 136 oficinas e palestras. As oficinas são semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então nós trabalhamos no semestre. O presidente Rubens Gás alertou para a escassez de políticas públicas direcionadas aos idosos. Sei que a secretária, Jusceline, não tem recursos. Sei da situação que se encontra com esses problemas, mas nós poderíamos olhar para esse programa e aprender um pouco como lidar com os idosos. O vereador Ailton da farmácia, membro da comissão, também participou da reunião e comunicou que representou a pasta no primeiro encontro dos cuidadores de idosos de Campinas e região. A iniciativa desse primeiro encontro, para que seja feita, regulamentada, a lei dos cuidadores de idosos do Brasil. Essa lei não é regulamentada e essas pessoas que trabalham cuidando do idoso precisam estar amparadas também de acordo com a lei e também ter os cursos de idoso e tudo, porque essas pessoas sejam capacitadas para cuidar do idoso, porque o idoso requer muito cuidado. Outro tema abordado pelos vereadores foi a vinda de uma delegacia especializada para a cidade de Campinas. Nós formamos uma comissão de estudo com relação à implantação da primeira delegacia do idoso em Campinas e fomos esbarrados, fomos indeferidos por falta de recursos humanos. E hoje o Estado de São Paulo já conta com oito delegacias e Campinas, com 1,3 milhão, não pode ter uma delegacia. Eu achei isso aí algo inconcebível. Não posso aceitar o questionamento de recursos humanos para impedir que uma delegacia aos idosos fosse não concluída em Campinas. Uma lei municipal prevê que os aposentados e pensionistas tenham desconto na conta de água. Quer saber de que maneira? Confira no quadro Como Eu Faço. Você sabia que os aposentados podem ter desconto na conta de água? Esse benefício é garantido por lei e o Como Eu Faço te explica como conseguir. Essa lei é de julho de 1997 e ela dá o desconto para aposentados e pensionistas. Se a pessoa que o cliente, ele tem a conta em seu nome e ele mora há mais de dois anos na cidade de Campinas e tem uma renda familiar de até três salários mínimos, ele pode fazer a solicitação desse desconto de até 50% nos serviços da Sanasa. Ele tem que vir em um posto de atendimento da Sanasa. Hoje nós temos 12 postos espalhados por Campinas. Ele tem que trazer o CPF, o RG, o comprovante de endereço, ou seja, a própria conta de água e o comprovante de que ele é realmente aposentado e pensionista. Não existe período. O que existe é que essa solicitação, quando aceita, quando ele começa a receber esse desconto, ele tem um prazo de 12 meses, ou seja, a cada ano ele terá que renovar essa solicitação. Nós temos hoje em Campinas 18.813 benefícios desse tipo para aposentados ou pensionistas. E nós temos na cidade de Campinas muitas pessoas que às vezes até nem sabem desse benefício. Então, se atentar aí às leis, aos decretos do município para obter esse desconto. Nós temos o nosso telefone do call center, que é o 0800 7721 195, ou então o SAC, que é o 3735 5000. Os aposentados ou pensionistas, se quiserem mais informações, podem ligar em um desses dois números para obtê-las. Hora de falar da previsão do tempo para esta quinta-feira. O panorama não é muito diferente do que a gente viu no dia de hoje. Temperatura continua alta, mínima de 20 graus e máxima de 29. Sol durante todo o dia. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta e pode chover em algumas regiões da cidade, hein? Então, fiquem atentos. O quadro de educação destaca a importância do mindfulness na educação. No quadro de educação de hoje, eu conversei com um especialista sobre os benefícios da meditação para estudantes, principalmente para as crianças. O uso das práticas de mindfulness nos ambientes educacionais tem se tornado cada vez mais frequentes em todo o mundo. Sabe-se que elas ajudam os estudantes a aprimorar a atenção em classe e a regular melhor as suas emoções, além de adquirir maior habilidade nas inter-relações sociais. Mas o que é mindfulness? Mindfulness é popularmente conhecido como a ginástica da atenção e do equilíbrio emocional. É difícil você desvincular essas duas coisas, né? Um trabalho de regulação da atenção geralmente envolve também equilibrar a emoção. Se eu tenho uma briga com alguém, é mais fácil eu ficar pensando naquela briga e distraído no que eu estou fazendo. Então, mindfulness e heartfulness, ou em português, atenção plena e emoção plena, são duas faces da mesma moeda. Marçom destacou a importância de utilizar a técnica com crianças. Para as crianças e jovens, nós temos diversos benefícios, desde a melhora de desempenho acadêmico, aumento de notas, né? Isso a gente já encontra na literatura científica, alguns artigos demonstrando. Quanto a melhora na relação entre pares, entre os alunos, né? Escolas de periferia, por exemplo. A gente encontra estudos mostrando redução no índice de brigas nas escolas, aumento da cooperação. Então, são benefícios diretos da prática de mindfulness, também melhora na relação professor-aluno e assim por diante. Aqui no Brasil, a prática ainda não é tão difundida quanto em outros países. No Brasil, as coisas estão começando, se aquecendo. A gente tem algumas iniciativas já dentro de sala de aula, encontramos, mas, digamos, o trabalho mais expressivo a gente encontra em países dos Estados Unidos e da Europa. O Reino Unido, em 2015, ele lançou um documento para fomentar mindfulness em quatro pilares da sociedade e um deles é a educação. Isso tudo baseado em investigação científica, nos benefícios científicos que foram comprovados já para estudantes. Segundo o Marçon, no Brasil, falta investir nos profissionais de educação para que eles utilizem esse tipo de meditação em sala de aula. A gente tem pouca destinação de verba para capacitação de professores e para a remuneração dos educadores. Eu acho que esse é o grande gargalo que a gente precisa vencer para conseguir entregar programas dessa qualidade para as nossas salas de aula. Já estou aqui na parte de esporte do estúdio para avisar que neste domingo, às 9 horas da manhã, largada no Portão 1 da Lagoa do Taquarau, acontece a segunda caminhada pela saúde do rim. São 2,5 quilômetros de caminhada e os 200 primeiros inscritos ganham uma camiseta do evento. As inscrições gratuitas vão ser feitas no local. Os participantes podem fazer testes para verificar como estão os níveis de glicemia e colesterol e também medir a pressão arterial. Outro recado, hein? Nesta sexta-feira, dia 9, às 7 horas da noite, tem Vera Cruz Basquete contra São Bernardo no Ginásio Paineiras. Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de distribuição. No próprio Ginásio da Ponte Preta Paineiras, no Hospital Vera Cruz, Secretaria de Esportes, entrada pelo Portão 7 da Lagoa do Taquarau. Para conferir todos os pontos de distribuição, no site veracruzcampinasbasquete.com. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, vai haver distribuição de brindes às torcedoras, hein? Então corra para garantir o seu lugar na arquibancada, já que a equipe campineira está 100% na Liga de Basquete Feminina. Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.